Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e hoje a mão do Senhor vai estar te acompanhando durante todo o seu dia. Deus vai estar do seu lado, juntinho de você e nenhum mal vai te tocar. Ele vai ordenar aos seus anjos para te guardarem e te protegerem de todo ataque do maligno que tem que estar sobre a sua vida. A força poderosa de Deus vai estar na sua frente nesta semana para abrir todas as portas e liberar todos os caminhos para você. Confie, amado, pois vivemos pela fé e não pelo que os nossos olhos veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois você tem que acreditar no Senhor para Ele realizar milagres na sua vida. Senhor, realiza o teu milagre em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Queremos, Senhor, te entregar o controle total das nossas vidas e descansar o fardo pesado das preocupações dos nossos ombros. Desejamos, meu Pai, que a tua luz nos encontre e que faça brilhar todas as tuas dádivas em nossas vidas. Clamamos, meu Deus, pela tua misericórdia e pelo teu perdão sobre todos os nossos pecados. Pois precisamos de ti, Senhor, vem nos ajudar. Coloca as tuas mãos sobre os nossos caminhos e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que ronda ao nosso redor. Capacita-nos, Pai, fortalecendo as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança no teu poder. Usa-nos conforme a tua vontade. Som dos nossos corações, Senhor. Esquadrinha os nossos pensamentos. Pois desejamos ter a tua presença aqui neste momento. Queremos, meu Pai, declarar o nosso amor por ti e te dizer que estamos aqui à sua espera para assumir a direção das nossas vidas e o controle de tudo que temos, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Fartura de portas abertas e caminhos livres. Fartura de portas abertas e desimpedidos. Fartura na nossa mesa, meu Pai. Fartura no trabalho. Fartura nos negócios. Fartura de saúde. De sucesso. Em todos os nossos projetos. Fartura de inteligência. De sabedoria. E de conhecimento. Pedimos a tua fartura, Pai querido. E já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor já está realizando os nossos desejos. E que está trazendo a tua prosperidade para todos os nossos sonhos e projetos. E por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 37, versículo 5, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos os nossos caminhos a ti e confiamos no poder do teu agir sobre nós. Só o Senhor, meu Deus, que sabe do nosso futuro e daquilo que é realmente melhor para nós. A tua luz ilumina todas as trevas ao nosso redor e nos indica o melhor caminho a seguir. O teu amor conforta as nossas dores e nos faz superar todo o sofrimento que passamos. Entra, Senhor, na nossa vida e transforma nossa história. Livra-nos de toda a obra do maligno que tem que estar sobre nós. Afasta todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. Destrói com toda a maldição e magia das trevas. Quebra as correntes que nos prendem. Afasta os leões ferozes e as cobras venenosas. Corta os laços de morte. Destrói as setas de inveja e ódio. E elimina de uma vez por todas com todos os inimigos da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção para esta semana que começa. Que a tua luz nos conduza pelos teus caminhos e afaste todas as trevas ao nosso redor. Pois precisamos de ti, meu Deus, para nos guiar em meio a todas as forças do mal que desejam nos destruir. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, e seguir os seus passos. Concede-nos a tua sabedoria para nos ajudar com as nossas escolhas. Autoriza-nos a tua fartura e a tua prosperidade. Libera os nossos caminhos e derrama a tua poderosa abundância sobre as nossas vidas. Coloca as tuas mãos sobre nós e nos protege de tudo que não pertence a ti. Entra na nossa frente, Senhor, e nos defenda com a tua verdade e a tua justiça. Sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso escudo protetor. Então venha, meu Pai, com teu santo espírito e derrama o teu fogo santo sobre nós. E nos abençoa de todas as formas. Agradecemos a ti, Pai querido. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.